Gente, essa amante, ela reclama de tudo, ela reclama de tudo, ela fala que a casa tá difícil pra limpar, ela fala que tá demorando muito a chegar no local que ele tá viajando, ela fala alguma coisa, ela fala outra, né? Uai, por que ela não aguentar as pontas agora? Não é isso que ela queria? Ela não foi fazer o papel da Zilu? Ela queria fazer o papel da Zilu ou ela queria as coisas, né? Sem ela ter que viajar com ele, sem ela ter que sacrificar. Tá certo que ele vai botar ela num triplex aqui e vai ficar andando sozinha aí pelo mundo cantando, porque ela já pegou tudo que ela queria, ela não tá mais aguentando, ela não tá mais aguentando, porque o batidão é firme, né? O batidão é firme. E outra, daqui pra frente ele vai ficando velho, ele vai ficando dormioco até, por quê? Porque já perdeu tanto tempo sem dormir, né? Esses anos tudo sem dormir, só cantando as noitadas, amanhece, né? Amanhece o dia, aí quando for de tarde já tem que tá em outra cidade, a vida corrida, né? Então, ele não vai ficar assim uma pessoa ágil, né? Ele vai ficar assim, dormioco, né? Daqui pra frente agora é assim, já começa que tirar aquele soninho de dia, né? Se puder já deita, dorme, né? Então, ela também reclamou, a gente disse que tem que dormir à força. Como assim tem que dormir à força, ele faz ela dormir à força? Não, é porque ele dorme e não quer barulho, porque ele é facinho pra acordar. Então, ele dorme e não pode fazer nenhum barulhinho e ela tem que dormir à força, porque se fizer um barulhinho, ele acorda e reclama, reclama e fala até, né? Que ele precisa dormir. Já aí já tá o véio aí, porque ele tá aguentando mais, né, gente? Tchau!